Venha comigo Eu sei, toquei, voou, voou, dou pra mim, romântica Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução, um som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperado nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução, um som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperado nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Venha comigo, eu quero ser seu alvo Será caça ou te caçar Guardar na terra essa vontade, quando eu te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voou, dou pra mim, romântica Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução, um som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperado nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução, um som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperado nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução, um som batendo no seu coração